Olha o T-Bag, manito! E pra ninguém Uma comorca o drag ou derrota os seus oponentes Não teme nada, não teme ninguém Bate no comando Não há quem resista A viúva negra em ação É uma conquistadora A viúva negra em ação É uma conquistadora A viúva negra em ação É uma conquistadora A viúva negra em ação É a conquistadora A viúva negra emplacável e perforosa Transforma o caos em obra-prima Bolsa o escopeta Ela nunca se cansa Batista real e a viúva negra A rainha do pé no filme A viúva negra em ação A viúva negra em ação É uma conquistadora A viúva negra em ação Ela é invadível Ela é invadível Pois ela é um acômodo dragon Sem piedade derrotas Força do mal Batista real e a viúva negra A viúva negra em ação Estacável no campo De batalha com escopeta na mão Ela é invadível Não tem pra ninguém Uma comorca o dragon Derrota os seus oponentes Não teme nada Não teme ninguém Bate no comando Não há quem resista A viúva negra em ação É uma conquistadora 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 A viúva negra emplacável e perforosa Transforma o caos em obra-prima Bolso escopeta Nunca se cansa Mas também é a viúva negra A viúva negra em ação É uma conquistadora Com ação Transcrição e Legendas Pedro Negri